Pessoal, olha, nós estamos aqui em frente à sede do Banco Central, em São Paulo. Estou aqui com o Gleisi Hoffmann. A gente está começando uma campanha de abaixo-assinado. Eu queria que a Gleisi falasse. É isso aí, pessoal. Olha, para vocês que estão em todas as nossas redes, no Face, no TikTok, no Instagram, nós estamos começando essa campanha junto com outras pessoas para que a gente colete muitas assinaturas, para mandar para o Banco Central exatamente para derrubar a taxa de juros e para a saída do Campos Neto. Não dá para continuar um presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e que está contra o Brasil. Os juros estão em R$ 13,75. Vocês viram quanto que deu a inflação desses últimos 12 meses? R$ 13,16. Deflação de R$ 0,08. Deflação de R$ 0,08 em junho. Então não tem por que continuar esses juros. E ainda tem gente que diz que a inflação caiu. Porque o Campos Neto manteve o juro alto. Olha aí, eles estão com o juro alto desde o início do ano passado. E não conseguiram derrubar a inflação. Sabe o que derrubou a inflação, gente? O que derrubou a inflação foi a política do governo do presidente Lula. De trazer credibilidade para o Brasil. Foi isso. Eu interferi na política de preço da Petrobras. Nós baixamos a política de preço da Petrobras. Preço da gasolina, do diesel. Agora, eu queria chamar você a entrar nessa campanha. A gente está com a campanha de abaixo-assinado. Aí vai ter um link. Fora Campos Neto. A próxima reunião do Copom é dia 1 e 2 de agosto. São 15 dias que a gente vai ter para fazer uma grande campanha de abaixo-assinado. Tem uma plataforma Change. Na verdade, começou por um trabalho do André Jacobino. Um militante do PT lá da Bahia. E a gente quer pedir para vocês reforçarem essa luta. Assinem. Vamos fazer um grande movimento. Fora Roberto Campos Neto já. Pelos juros baixos no Brasil. É agora em agosto que tem a reunião do Copom, tá, gente? É 1 e 2 de agosto. 1 e 2 de agosto. Então, na realidade, o que vai acontecer? Essa reunião do Copom vai definir qual vai ser a taxa de juros que nós vamos ter. Então, nós temos que pressionar para a taxa de juros ficar menor. Eles querem derrubar 0,25, 0,50. Isso não dá. Eu lembro que eles aumentaram no ano passado, em um só Copom, 2 pontos percentuais. Agora tem que baixar isso, senão o Brasil não vai recuperar. Veja, o Lula mexeu no preço de combustíveis. O Lula aumentou o salário mínimo. O Lula reajustou o Bolsa Família. O Lula trouxe credibilidade internacional. O Lula trouxe um monte de coisa. Agora, se a taxa de juros continuar assim, quebra as empresas, quebra as indústrias. Não tem como ter crédito. E as pessoas também não conseguem renegociar suas dívidas. Então, nós precisamos nos mobilizar. Banco Central não pode ter uma decisão apartada do interesse do país. Olha, Gleice, a reunião do Copom, a próxima reunião do Banco Central, é dia 1 e 2 de agosto. Nós estamos com a maior taxa de juros do mundo. Taxa Selic de 13,75, quando a inflação acumulada nos últimos 12 meses é 13,16. Era 11 em Bolsonaro. Não dá. Está tudo caindo. Tem que baixar e baixar com força. O que a gente está pedindo é que você entre nessa campanha com a gente. Compartilhe essa live. Nós estamos falando aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Face. Ajuda a gente a mobilizar. A gente precisa de muitas assinaturas. Então, a gente está lançando uma campanha. Tem que haver mobilização da sociedade. E é para isso que a gente está pedindo o apoio de vocês. Lembrando que a gente já tem a Frente Nacional Parlamentar contra os Juros Abusivos. Lindbergh é presidente. Nós já entramos com um pedido no Senado da República para investigar a política monetária do Banco Central, do Campos Neto. O Senado pode fiscalizar. Agora, isso tudo, vocês sabem, precisa de pressão política, gente. Não tem como não fazer as coisas sem pressão. Então, nós precisamos desse abaixo assinado. A gente vai passar o link aí para vocês. Vamos assinar, vamos turbinar, vamos fazer um grande movimento para que a gente agora, no dia 1 e 2 de agosto, realmente a gente tenha, por parte do Banco Central, essa baixa da taxa de juros. Olha, nós estamos subindo aqui a audiência aqui no TikTok. As pessoas estão falando. Eu entrei com um pedido de exoneração do Roberto Campos Neto. Você sabe que a lei que cria a autonomia do Banco Central, ela prevê isso por desempenho insuficiente. Mandei ao Conselho Nacional Monetário e o Senado Federal pode afastar Roberto Campos Neto com 41 votos, com maioria absoluta. Eu estou convencido que o Roberto Campos Neto errou em todo o seu mandato do Banco Central, inclusive lá atrás, quando colocou a taxa de juros em dois pontos. E agora está errando novamente, porque está travando a economia. O Lula está fazendo a parte dele, pessoal. Vocês estão vendo. Ele interviu na política de preço da Petrobras. A inflação está caindo. O desemprego está baixo. Agora, com essa política de juros, ele trava o país. Ele para o país. Eu vi que no mês passado o varejo caiu 1%. Caiu porque as empresas estão quebrando. Parece uma política de sabotagem. De sabotagem ao Brasil, de sabotagem ao presidente Lula. A gente quer, com essa gravação aqui, a gente está em São Paulo. Nós estamos aqui na esquina da Avenida Paulista. Isso aqui é o Banco Central do Brasil. Está aqui o Banco Central. E a gente quer pedir... Um dos prédios, né? Porque o prédio central, o prédio sede é em Brasília. Claro, o prédio lá de Brasília. A gente está pedindo ajuda de vocês para a gente reforçar esse abaixo assinado. Olha, você vai ver um link aí. Na verdade, é bit.ly barra fora Campos Neto. Mas isso vai estar aí depois. Vocês vão ver para vocês entrarem nessa campanha. O que a gente pede a vocês é que compartilhem ao máximo. Porque a coisa mais importante que a gente tem que fazer hoje, pessoal, é travar essa luta para que a gente consiga iniciar um ciclo de baixa da taxa de juros. Fora Roberto Campos Neto. Gleice, fala aí tuas últimas palavras. É isso aí. Nós avaliamos que tem que tirar Campos Neto, tem que renovar a diretoria do Banco Central, mas esse copom agora já tem que baixar a taxa de juros. E não pode ser 0,25 não, gente. Não pode ser 0,50. Tem que ser pelo menos os dois pontos percentuais. Como eles fizeram lá atrás, aumentando dois pontos percentuais de uma vez. Senão a economia não vai reagir. E todos esses esforços feitos pelo presidente Lula, todos os esforços que nós estamos fazendo para melhorar as condições da economia vão por água abaixo. Porque a taxa de juros é muito perversa. Impede o investimento, impede os empresários de investir e dificulta também as pessoas que têm dívida. Então, gente, vocês que nos acompanharem nas redes, no TikTok, no Facebook, no Instagram, vamos lá reproduzir isso. É esse abaixo-assinado, puxado pelo nosso companheiro André, lá da Bahia, que está fazendo isso junto com a revista Jacobina. Vamos junto, tá? Vamos junto. Pessoal, é isso. A gente está encerrando aqui a live, reforçando esse pedido. Nós não podemos aceitar que uma pessoa só, esse Roberto Campos Neto, pare a economia brasileira. que uma pessoa só sabote o governo do presidente Lula. Roberto Campos Neto foi colocado lá pelo Bolsonaro. Até fevereiro ele participava de um grupo chamado Ministros de Bolsonaro. E claramente tem uma política contra os interesses nacionais. Então é fundamental que exista mobilização da sociedade. A gente está fazendo nossa parte. A Gleisi liderou um processo lá no Senado Federal. É uma petição que foi entregue ao presidente do Senado Federal. Roberto Campos Neto está convocado para depor no próximo dia 3 de agosto no Senado. Eu entrei com o pedido de exoneração de Roberto Campos Neto, porque ele pode ser exonerado por 41 votos. A gente não pode deixar ficar parado, esperando que esse cara continue sabotando o nosso país. Então vamos em frente. Assine esse abaixo-assinado. Vamos colocar pressão no Banco Central. Isso aí, gente. Tchau para vocês e um bom final de semana.